Olá galera tudo beleza aí com vocês galera nesse vídeo aqui vou mostrar a vocês como encontrar a chave de decodificação biológica então assim galera para encontrar a chave de decodificação biológica vocês têm que encontrar primeiro lugar os itens que é o que eu tô fazendo aqui clicando em cada um dos itens para poder conseguir descobrir eles depois que vocês encontram os itens que vocês vão precisar necessário vocês têm que fazer tão vendo esse risco que esse traço que é daquele aparelho a cada um dos itens é isso que vocês vão ter que fazer com cada um deles e tem mais esse aqui também desse lado e tá de boa depois que vocês encontram você apertou aquele botão ali onde eu coloquei a seta não sei para vocês para mim é o Y e assim vocês vão fazendo as sequências de um para o outro então agora eu vou fazer sequência para aqui não é esse vou fazer para aqui e é esse beleza então é isso aí galera eu vou nessa quero agradecer a vocês por ter assistido e quero ver os likes comentários de vocês até o próximo vídeo um abraço valeu falou eu vou nascer fui